Nós estamos chegando aqui, com o trabalho da Federação das Indústrias de Comércio e com o apoio da Prefeitura Total, Senai, FIEB, Unidade Móvel de Panificação, preparando os profissionais de Eunápolis para o mercado de trabalho. Quer ver? Vem comigo! Eu vou dar um alô no geral. Camila! É um sonho. Obrigada.